Mais um jogo de FIFA pintando comigo, Thiago Leifere, com um adivinha, ah, ah, ele mesmo, Caio Ribeiro. É sempre um prazer trabalhar com você, Thiagão. Expectativa enorme para o confronto de hoje, São Paulo e Fluminense. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre esse jogo de hoje, hein, o que a gente pode esperar? É difícil, Thiago, é um confronto muito equilibrado. Assim que a bola rolar, a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. E assim vai jogar o time anfitrião. O esquema de hoje é um 4-5-1 ofensivo, que na prática, Caio Ribeiro, é um 4-2-3-1. Thiago, o Mourinho usou em vários times que dirigiu, o Ferguson usou no Manchester, o Klopp usou no Borussia Dortmund. É um esquema ofensivo e versátil, que não abre mão de um atacante de ofício. Eu também gosto. E é um time, Caio, que costuma pressionar o tempo todo, né, com muita disposição em campo. A gente vai ver que até os jogadores ali da frente vão voltar um pouco para dar o primeiro combate e ajudar na marcação. O que você conta para a gente, Caio, de quando você vestiu essa camisa do Fluminense? O Thiagão fez grandes amigos, trabalhei com grandes jogadores, mas eu particularmente acho que fiquei devendo, sabia? E a passagem pelo Fluminense não foi das melhores, não. Ele não tem nome de juiz, mas vai fazer o quê? Rodolfo Costinha? Ele é o árbitro de hoje. Bem, amigos da CJBR, aqui quem fala é o Léo. E voltamos em definitivo para mais uma partida em FIFA 18. Hoje um clássico nacional, São Paulo versus Fluminense, São Paulo versus Rio de Janeiro. E é o Fluminense que já está com a bola, tenta pela direita, olha só. Toca rapidamente, vai tentar o cruzamento. Preferiu entrar para a área, tentou o drible. Escanteio para o Fluminense, já temos o primeiro escanteio da partida. Duas grandes equipes, duas grandes equipes que não veem os seus melhores dias no Brasileiro de 2017. O fantasma do rebaixamento pairando as duas equipes. Portanto, é um jogo muito importante para ambas as equipes. E você já pode deixar o seu palpite aí, pega o São Paulo, tira de qualquer maneira. Bola para o alto que o jogo é de campeonato. Recupera a bola Fluminense. Vai tentar pelo meio, olha só, espera alguém passar, ninguém passou, segura. Mantém a bola no meio, jogou lá na área, tenta o chute para fora. Foi uma boa jogada, uma jogada rápida, tá? Rápido Fluminense. Deixa eu ver se bateu em alguém. Não deu para ver, aparentemente não bateu em ninguém. Chuta para fora, desperdício, uma boa oportunidade. Não, foi escanteio. Bateu em alguém, o replay não mostrou, mas bateu em alguém. Graficamente o jogo está lindo, vocês podem conferir. Olha só o estádio, só porque é jogo no Brasil ele está mais sujo hoje, né? Olha só que lance bonito! E a bola ainda é do Fluminense. Recupera a bola, vai tentar de novo pela direita. Já entrou, pode até chutar daí. Abriu o espaço, chutou de novo o Fluminense e vem com tudo! É chute atrás de chute. Já deixa o seu palpite aí para o jogo aqui, o jogo virtual. Quem que ganha, Fluminense ou São Paulo? E para o jogo real, quem que ganha? Fluminense ou São Paulo? Está para chegar aí o jogo Fluminense versus São Paulo no Brasileirão 2017. Deixa o seu palpite. Quem que vai vencer? Vai empatar? Vai ser 1x1, 2x2, 0x0? Alguém vai ganhar por 1, 2, 3, 4 gols de diferença? Deixa aí o seu palpite. Já deixa o seu like, é claro, né? Vai deixar o palpite, não vai deixar o like, não pode. Já deixa o seu like aí, você que quer ver mais vídeos aqui no canal Consoles e Jogos Brasil no YouTube. Segura a bola o São Paulo, tenta procurar espaço, está difícil achar espaço. O Fluminense marca muito bem, achou ali no meio, passou do meio de campo. Mantém a bola pelo meio, não quer tentar abrir, espera alguém passar, achou espaço na direita. Segura a bola, voltou para o meio. O Fluminense fecha demais, o Fluminense está compacto. Achou espaço lá na frente, pega a bola o São Paulo, dá para cruzar. Preferiu segurar. Jogou aqui no meio, mantém ali com ele, o toque curtinho. Achou alguém dentro da área, vai tentar virar para fazer o chute, não consegue espaço. Dá para fazer um toque, tocou lá no meio, vai chutar, chutou e é gol. Gol! É do São Paulo! Chegando aos 13 minutos do primeiro tempo, por essa eu não esperava. O Fluminense estava atacando demais, chutou, 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 chute atrás de chute. Mas é como dizem, quem não faz toma, chute atrás de chute. E foi um toque colocadinho, não posso nem chamar isso de chute, olha só. Colocou entre as pernas do zagueiro do Fluminense, tentou tirar ainda o goleiro, chegou um pouquinho atrasado. Pouca coisa atrasada, comemora. Um belíssimo gol! Um gol de quem tem consciência. Olhou ali, viu por onde passava a bola, a bola passou só por onde dava para passar. Um gol muito bonito, tira o primeiro zero do placar. 1x0, será que já vai sair um gol do São Paulo assim no primeiro tempo, no jogo real? O que vocês acham? Deixa aí o seu comentário. Mas o Fluminense não vai entregar as pontas não. O Fluminense, eu já joguei com o Fluminense aqui nesse jogo, FIFA 2018. Ele joga em pequenos blocos, é inacreditável. E olha o São Paulo indo para o ataque de novo. Tenta procurar o espaço no meio, alguém passou. Passou pela direita, passou pela esquerda, perdeu a oportunidade, segurou a bola demais, não deu mais para passar. Vai ter que recomeçar o jogo. Abriu pela direita, já pede na frente, pode até tocar, preferiu segurar. Jogou lá no meio, abriu o espaço, pode chutar daí. Dava para sair um chute, que lance bonito! Que lance bonito, chutou! Era para pegar de primeira. O ideal depois do chapéu era pegar de primeira, já chutar ali de fora da área. Dava para fazer um dos gols mais bonitos da história do FIFA. Mas perdeu a oportunidade, mas valeu pelo lance. Só o lance já valeu o ingresso aí. Já valeu o seu like no vídeo. Clica no gostei, inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil no YouTube ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, o Engel, o Leonardo, olha só a avenida que tem pela esquerda. Dá para fazer o cruzamento, olhou aqui pelo meio, tentou aqui um passe curto. Segura um pouquinho a bola, recuou um pouco, espera alguém passar, ninguém passou. Está abrindo espaço. Se correr dá para chutar, se correr dá para tirar. Chutou, bateu na zaga! Foi um chute bonito, foi um chute bonito. Esperou abrir o espaço, segurou, olha só, chutou. Se não bate na perna do zagueiro, tinha endereço essa bola, hein? Essa bola tinha endereço. Era o segundo gol do São Paulo, agora o São Paulo está melhor, hein? O São Paulo está melhor por enquanto. Escanteio para o São Paulo. Vamos ver como é que se sai o São Paulo nesse momento. Vai jogar a bola lá no meio, vai rifar essa bola. Vamos ver se alguém cabeceia, ninguém cabeceou. Vai dar rebote, o rebote é do Fluminense ou é do São Paulo. A bola é do São Paulo, é claro, é rebote. Saiu pela esquerda ali, segurou um pouquinho a bola, voltou, recomeça o jogo. Toda a zaga do Fluminense estava lá quase dentro da área. Não tinha muito o que fazer. Preferiu recomeçar o jogo. Vai tentar de novo avançar, tentar abrir o espaço, tenta pelo meio. Olha só, achou um espacinho, lançou na venda para chutar. O que é isso? O que é isso, pênalti? Agora é só se sair sangue, tem que vir armado, tem que alguém dar um tiro para esse juiz da falta. O que foi isso? O juiz interpretou que pegou na bola, o juiz é que manda. Pegou na bola, tenta de novo o Fluminense. Olha o Fluminense, corre para o ataque, vai tentar pelo meio, espera alguém abrir. Correram pelo meio, demorou, segurou a bola, não deu para passar. Segura muito a bola, espera alguém passar, passou pela esquerda. Olha o momento, perdeu a bola, ataca precisamente a zaga do São Paulo. A bola é São Paulina. E o São Paulo vai devagar. Demorou demais para retomar essa jogada. Demorou demais, agora já voltou todo o time do Fluminense. E como eu falei para vocês, o Fluminense joga em pequenos blocos. E de repente você acha que está uma confusão perto da sua área. Da onde você menos espera sai um chute do Fluminense e eles fazem gol. É incrível como eles estão chutando muito bem, como o time do Fluminense está chutando muito bem neste jogo. E consegue o escanteio. É mais um escanteio para o time do São Paulo, 33 minutos do primeiro tempo. Dá para sair mais um gol aí. O São Paulo está avançando bem, ele está jogando. O São Paulo está jogando um pouquinho mais solto, mas mais cauteloso. O Fluminense está um pouquinho mais agitado. O São Paulo está mais solto, mas mais cauteloso. O Fluminense está ali mais compacto, mais agitado. Vai mais uma bola para a área. Vamos ver se sai o segundo gol agora. Olha só, tentou, cabeceou. Bela cabeçada. Bela, foi bom na mão do goleiro. O goleiro pulou bem, também estava bem posicionado. O goleiro está aí para isso, ganha para isso. E a bola é do Fluminense. O Fluminense vai tentar de novo. Olha só, começa pelo meio de campo. Toca a bola no meio. Recua um pouco, espera abrir espaço. Achou espaço na esquerda. Correu pela esquerda até para tocar. Tocou, pediu, recebeu. Olha só lá na frente. Vai pela esquerda, dá para cruzar. Cruzou, não tinha ninguém. O que é isso? Rebateu o goleiro. O que é isso? Gol! E é do Fluminense, numa falha inacreditável. O goleiro rebateu a bola de uma das piores rebatidas que eu já vi na minha vida. Ele praticamente ajeitou o passe. Foi ali um cruzamento que não era para ninguém. A bola ia sair pela linha de fundo, ia ser tiro de meta para o time do São Paulo. E o goleiro fez um grande favor, deu um presente. Então, não é Natal ainda, mas o goleiro deu um presente. Toma, faz o gol. E um a um, está tudo igual. Não dá para subestimar o Fluminense. Duas equipes que, tanto aqui como no jogo real, vão jogar de igual para igual. Não vai ter muito favorito. Qualquer uma das duas pode ganhar. E aqui o placar está tudo igual. Um São Paulo, um Fluminense. Lembrando que esse jogo está disponível na Evirtua. Nesse endereço aí, www.evirtua.com.br. Você não tem seu videogame ainda para jogar esse jogo? Olha lá a Evirtua, que tem lá na loja. Olha que lance bonito. Olha só, vai ter um rebote. E o saiu, um gol. Um gol inesperado. Um gol que foi mais uma confusão do que uma jogada. Um gol muito inesperado. Olha a bandeirinha do São Paulo ali. Um cruzamento ali, que parecia que não ia pegar ninguém. Sobrou o rebote para o jogador do São Paulo. O zagueiro ali se atrapalhou com o goleiro. O goleiro até pulou, mas pulou para o lado errado. A bola acabou entrando. Sai o segundo gol do São Paulo, hein? Bom, foi um gol na sorte para lá. Um gol na sorte para cá. Na sorte, então, está todo mundo igual. Na sorte, está todo mundo igual. E continua com um gol na frente o São Paulo. Mas, como eu falei, não dá para a gente subestimar o Fluminense. Não tem como subestimar o Fluminense. 2x1 para o São Paulo agora. Recomeça a partida. Fluminense com a bola. 41 minutos. Faltam 4 minutos para acabar essa partida. O Fluminense vai tentar empatar. Vai tentar agora 2x2 no placar. Corre pela esquerda. Tem uma avenida. Olha a movimentação de câmera aqui. Espetáculo. Lançou ali no meio. E ainda vai dar rebote. Não, vai sair. Vai sair pela lateral. Bateu em alguém ali, não bateu? Bateu em alguém ali. Bateu em alguém ali. É lateral para a equipe do Fluminense. Sinalizou ali. O Bandeirinha é lateral para o Fluminense. O Fluminense vai tentar de novo. A partir daí dá para chutar. Fez um drible bonito. Nossa Senhora! Desviou ali no zagueiro. Podia ser um gol sem querer. Olha só. Ia para fora essa bola. Podia ser um gol sem querer. Uma coisa bacana que está nesse jogo. Quando você lança um jogador. O jogador sai correndo. E ele olha para o Bandeirinha. Para ver se o Bandeirinha está sinalizando o impedimento. Então eles aprimoraram muito aqui detalhes. Que passam uma realidade muito maior no jogo. O jogo está muito bacana. E o juiz deu 4 minutos de acréscimo. Esse detalhe do jogador correr. Depois olhar para o Bandeirinha. Para ver se foi. Se ele marcou o impedimento ou não. Está muito legal. Os detalhes. Todos os detalhes. Papelzinho ali no campo. Então você vê a torcida. A torcida é bem dinâmica. Você olha assim de relance para a torcida. Parece algo real. Você não diz que é um jogo. Você tem os repórteres, câmeras, fotógrafos também em volta do campo. Você tem até gandula aí para pegar a bola. Tem tudo. E lá vai o São Paulo tentar o ataque. Pode ser a última jogada. Jogou ali no meio. Se passa era gol. Se o goleiro deixa passar essa bola era gol. Perde uma boa oportunidade o São Paulo. Mas o São Paulo está na frente. 2 a 1. Segura essa bola aí. Não deixa o Fluminense chegar. Está para acabar o primeiro tempo. E o São Paulo vai só administrar agora este restinho de primeiro tempo. Passa com cuidado. Talvez arrisque. Alguém passou pela direita. Passou pedindo. Já recebeu. Dá ainda para fazer mais uma jogada. Dá para tentar mais uma vez. Olhou. Dá para cruzar. Tirou a bola em cima. Tirou a bola em cima da hora. É mais um escanteio para o time do São Paulo. O juiz está querendo acabar. O juiz está querendo acabar. Se não fizer o gol agora, acaba o primeiro tempo. Vamos ver como é que se sai agora. Vem a batida de escanteio. E ele não deixou a bola passar o cruzamento. Bateu. Explode na zaga. E eles vão bater escanteio até o gol sair. É isso. Saiu a cobrança do escanteio. Espalma o goleiro. Chega na dividida. Primeiro tempo encerrado. Por enquanto, 2 a 1. Até agora o desempenho dele está bom, né Caio? Está jogando bem. O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo. Para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. E olha aí os melhores lances da partida. Do primeiro tempo. Só do primeiro tempo. Três gols. Só no primeiro tempo. A partida emocionante. Se a partida é real, São Paulo e Fluminense for metade disso aqui, já vai valer dois ingressos. Emocionante. Várias chances para gol. Os zagueiros atuaram muito bem. Várias bolas que tinham o endereço certo. Bateram aí no peito. No peito. Na perna. Na coxa. De zagueiros. Olha que lance bonito, hein? Um dos lances mais bonitos do jogo foi esse aí. Só faltou o gol. Só faltou o gol. Mas chutando muito bem. As duas equipes chutando muito bem. Finalizaram, claro, duas na sorte também. Tivemos dois gols aí. Um dependeu da falha do goleiro. O goleiro espalmou muito mal. Mas muito mal. Deveria ter jogado para qualquer lugar. Jogou justamente ali no pé do jogador do Fluminense. Onde acabou saindo o gol do Fluminense. Depois também teve a volta ali do outro lado. Uma certa sorte ali. Numa jogada meio no bate e rebate. Volta aí. Desbate. E acabou saindo o segundo gol do São Paulo. Muitas jogadas. Olha só. Olha esse lance. Se não bate no zagueiro, já tinha endereço essa bola também. Pode ter certeza que essa bola tinha endereço. São Paulo 2. Fluminense 1. E como eu disse e eu repito. Não dá para subestimar o Fluminense. Mas 60% de posse de bola o São Paulo, hein? O São Paulo mantém muito mais a posse de bola. Só que quando o Fluminense tem a bola, como eu falei, o Fluminense joga em pequenos blocos. Ele avança rápido e chuta muito bem. Da onde o Fluminense chutar aí é um perigo de gol. E começa o segundo tempo da partida. Já tenta o primeiro lance. O São Paulo perde. A bola recupera o Fluminense. Dá um chutão para frente. Recupera o São Paulo. Olha só. O São Paulo vai tentar pela direita. Vai tentar correr em velocidade. Ficou sem alternativa. Passou. Passou. Correu. Pediu. Dois em cima dele. Lança no meio. Se pegar a bola é perigo. Não pegou. Recupera a zaga do Fluminense. Fluminense tenta sair rápido. Vai sair pela esquerda agora. Olha para o meio. Alguém apareceu. Toque de bola de novo pela esquerda. Pediu. Recebeu. Vai tentar o drible. Se conseguisse o drible ali, tinha uma avenida para passar. Preferiu voltar a reiniciar aqui no meio. Olha só. Dá até para chutar. E chutou. Por cima do travessão. Um lance muito perigoso. Uma jogada bem construída. Olha só. Jogou ali no meio. Chegou batendo. Não quis dominar. Não. Chegou batendo. Se dominasse era mais perigoso. Se dominasse ali é que ele chegou batendo. Ficou difícil controlar a bola. Se dominasse, mas se domina também é fácil falar que ele está de fora. Se domina dá tempo do zagueiro. Chegar, perde a bola. Então tentou bem. Tentou chutar ali. Foi por cima do travessão. Quase saiu o segundo gol do Fluminense. E olha o São Paulo. O São Paulo vai tentar de novo. Tenta pela esquerda. Tem três em cima dele. Está difícil. Segura um pouquinho a bola. Joga no meio. Alguém pediu no meio. Recebeu. Tem mais para frente. Dá para tentar. A zaga do Fluminense adianta. Recupera a bola. Vai brigar mais um pouquinho. Se perder aí é perigoso. Não perdeu. O Fluminense vai pelo meio de novo. Sem muita opção pela frente. Vai ter que segurar um pouquinho a bola. A zaga do São Paulo está apertando. E já tentou o drible. O drible foi bonito. Apareceu ali na direita. E vai tentar pelo meio de novo. Se abrir dá para chutar. Perdeu a bola. A zaga do São Paulo recupera. Sai rápido a zaga do São Paulo pelo meio. Sem alternativa na frente. O São Paulo estava todo atrás. Estava retranqueiro. Ficou sem alternativa. Teve que voltar a bola. E começa. A jogada vai sair pela direita agora. Tentou com alguém. Não conseguiu. Ninguém estava na frente. O São Paulo está tendo dificuldade para sair. Porque os jogadores não estão abrindo. Abriu agora. Se sair um drible aí vai ser difícil. Olha só. Alguém achou alguém na frente. Se cruzar é perigoso. Tentou o cruzamento. A zaga do Fluminense estava em cima. Recupera a bola. Chuta para frente. Recupera o Fluminense. São Paulo está com ela. Está em cima. Está batendo. Fluminense brigou. Recuperou. Vai sair pela direita. Pediu lá na frente. Já recebeu. Não tem ninguém agora. Vai passar agora. Segura um pouquinho. Não passou. Ficou para trás. Correu em alta velocidade. Tem uma avenida aí na frente. Pode até cruzar. Se cruzar é perigoso. Se cruzar é perigoso. E cruzou. Olha só. Pode sair o cabeceiro. Sai o goleiro. Quase que o goleiro entra com bola e tudo. Acertaram o goleiro. Olha só. Recupera a bola do Fluminense. Agora é perigoso. Chutou na trave. Jogou para o meio. Recupera o Fluminense de novo. Tenta tirar essa bola daí. Tirou para a lateral. Para onde deu? Tirou para onde deu? Deu uma dormida. Deu um apagão ali na zaga do São Paulo. Tirou a bola para onde deu. Muito perigoso agora. Não pode. É incrível. O São Paulo realmente está com mais posse de bola. Na minha opinião está jogando melhor. Eu estou jogando melhor. Estou jogando com o São Paulo. Só que o Fluminense faz umas jogadas muito perigosas. O pouco tempo que o Fluminense fica com a bola. Ele usa muito bem esse tempo que ele está com a bola. Diferente do São Paulo. Que vai, volta, recomeça, procura espaço. Tem dificuldade. O Fluminense não se cansa. O Fluminense fica ali esperando. Fica esperando o erro do São Paulo. E ele não está se cansando. E agora uma substituição. Sangue novo na casa. Mais alguém com mais fôlego para correr mais um tempinho. Vamos ver o que acontece. Está muito perigoso o Fluminense. O Fluminense pega menos na bola. Mas quando pega, oferece mais perigo do que o São Paulo. Vamos ver como é que vai ser o jogo real. Como é que vai se sair. São Paulo e Fluminense. E não esqueça. Não interessa para que time você torce. Deixa a sua dica desse class. Olha só que dá para chutar. Chuta rasteira. Chutou. Está lá dentro. O que é isso? O juiz... O bandeirinha levantou ali. O que é isso? O juiz aceitou. Deu impedimento. Tinham dois impedidos. Por falta de um. Tinham dois impedidos. Mas foi um gol muito bonito. Mas tinha um dois impedidos. Será que vai ter um gol anulado no jogo real, hein? Como eu falei, vai ser um clássico. Então não importa para que time você torce. Deixa aí a sua opinião. Deixa aí o seu comentário no campo de comentários. E sem piadinha que isso aqui é clássico LGBT. Que essa piada não tem mais graça, hein? Clássico Nacional. São Paulo. E Fluminense. Se vai o Fluminense de volta com a bola. Achou espaço na direita. Lançou, pegou e recebeu. Vai tentar... Olha a linha de quatro ali do São Paulo. Fica difícil, né? São Paulo com a linha bem feitinha de quatro ali. Se você tentar lançar para alguém, com certeza já marca o impedimento. São Paulo de volta com a bola. Tenta ali. Olha só como o São Paulo joga. São Paulo joga aqui. Eu jogo, né? A gente tem que narrar a partida. Então você joga tentando procurar espaço. São Paulo joga mais lento. Tentando procurar uma oportunidade. Não se arrisca muito. Ele corre na hora que vê uma boa oportunidade. O Fluminense não. O Fluminense está usando melhor o seu menos tempo com a bola. E olha só. Recupera a bola. A zaga do São Paulo. Vai tentar partir para cima. Não tem ninguém agora para tocar. Teve que ir no drible. O drible foi bonito. Passou na frente. O Fluminense pressiona atrás. Se saísse esse passe, ia ser difícil, hein? Recupera a bola. O Fluminense vai partir para o ataque. São Paulo briga por ela. O retorno ainda é do Fluminense. O Fluminense vai pela direita. Olhou. Dá para cruzar. Resolveu passar no meio. Fez um um dois. E recuperar a bola fica complicado. Sai com bola e tudo. A zaga do São Paulo é mais um escanteio. Substituição. Eu posso fazer uma substituição. O jogo sugere uma substituição para mim. Se eu quiser, eu aperto dois. Aperto X para aceitar essa substituição. Eu faço a substituição sem precisar pausar o jogo. Nem sempre o jogo sugere boas substituições. A gente percebe que o FIFA é meio retranqueiro. Então, geralmente, ele tira, sei lá, um atacante, bota um meio campo, por exemplo, bota um volante. Ou tira um volante, bota um zagueiro. Então, a gente percebe que o FIFA, ele sugere substituições para segurar mais um jogo. Para ter um jogo mais defensivo e menos ofensivo. Então, você olha a substituição aí e veja se é uma substituição do seu agrado. Olha, o Fluminense já chutou pela lateral. Passou arrepiando os pelinhos da trave ali, tirando tinta branca da trave. Olha só. Passou perto, deixa eu ver. Passou muito perto, hein? Passou muito... Chuta muito bem. O Fluminense chuta muito bem. Como eu já tinha falado para vocês, tem que tomar cuidado com o Fluminense. Porque de onde menos você esperar, sai um chute e o Fluminense pode fazer um gol. Está difícil ganhar do Fluminense. Mais 2x1 para o São Paulo. Continua a partida. Vamos tentar segurar o resultado. Olha, o Fluminense vai com velocidade, vai com força, vai pelo meio. Abriu, pode chutar e chutou. Na trave, chutou de novo no travessão. Salva o São Paulo. A trave salva o São Paulo duas vezes. Um ponto para a trave e um ponto para o travessão. O melhor jogador em campo até agora é a trave. Dois chutes na trave. Meu Deus do céu, não faz um negócio desse? Deu o apagão de novo. Deu o apagão de novo. O jogador de São Paulo estava livre na hora do passe. O jogador do Fluminense foi muito esperto. Correu rapidamente. Viu para onde o goleiro ia fazer o passe. E quase que sai o segundo gol do Fluminense. O Fluminense não está morto na partida, não. O Fluminense quer o resultado, ele quer pelo menos um empate aqui. Está querendo o resultado. Já não esqueça de compartilhar esse vídeo. Tem o botão compartilhar ou copia o link. Cola aí no Twitter, no Facebook para você apresentar o trabalho do canal para os seus amigos. Se você quiser ver mais vídeos de futebol aqui, não esqueça de deixar o seu like e deixar o seu comentário. Olha o lançamento. O lançamento é cumprido. Pegou. Foi puxado ali, hein? Foi puxado ali o rebote do São Paulo. Vai recomeçar. E perde a bola de novo. O Fluminense vai com ela. Está procurando espaço. Dá para tocar ali no meio. Dá até para chutar. E chutou. E é gol. 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 É do Fluminense. Mas que golaço. Uma bola que veio de trás. Que a princípio era difícil. Conseguiu pegar. Chutou muito bem. Os chutes do Fluminense estão muito potentes. São chutes muito perigosos. Das equipes nacionais aqui. A gente percebe uns chutes muito perigosos. Olha só. Olha uma bola que veio. Pegou ali com um domínio espetacular. Já ajeitou com um pé. Chutou com outro. E foi um baita de um golaço. Não é um dos melhores dias para o goleiro de São Paulo. O primeiro gol que o São Paulo tomou uma falha indiscutível do goleiro. Essa segunda bola também foi uma bola de alta velocidade e muita potência. Mas não era uma bola indefensável. Dava para segurar. Um péssimo dia para o goleiro de São Paulo aqui. Um dos responsáveis pelo resultado. Com certeza o goleiro de São Paulo. Vamos esperar que os jogadores se comportem de forma melhor no jogo real. Vamos ver o que vai acontecer. Fica na sua torcida aí que dá para sair ainda mais um. Dá para sair mais um golzinho. O Fluminense recupera. Trabalha a bola ali atrás. O que é arriscar agora. Agora está 2x2. 2x2 é um baita do lucro para o Fluminense. Que é a maior parte da partida. Ficou atrás do placar. Recupera o São Paulo. Corre pela direita. Dá até para fazer o cruzamento. Tem alguém abrindo no meio. O cruzamento agora é perigoso. Não chegou no atacante do São Paulo. Corta a zaga de qualquer maneira. Era uma jogada perigosa, hein? Era uma jogada muito perigosa. Dava para sair aí o terceiro gol do São Paulo. Não saiu o terceiro gol do São Paulo. Mas saiu o escanteio. O escanteio também é perigoso. Quem sabe não saia o gol agora. Quem sabe não vai sair. Será que vai acabar empatada essa partida? Olha só. Hum, era para ser um pouquinho mais baixo. Para passar com velocidade. Para alguém meter a cabeça. Meter qualquer parte do corpo. Mas não deu certo. Não deu certo. E acabou a partida. Dois São Paulo. Dois Fluminense. E aí? O que será que vai dar? Será que vai dar empate? Será que no real vai dar empate? Próximo jogo aí. São Paulo e Fluminense. O que vai acontecer? Não esqueça de deixar o seu palpite. Deixa o seu palpite. Depois volta aí para dizer se você acertou. Ou se você errou. Temos os melhores lances aí. Muitos lances bons. Quatro gols na partida. Lances desperdiçados. O goleiro também que acabou. Sendo importante para o resultado. Mas basicamente hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do jogo. O jogo está muito legal. Vale a pena. Está muito dinâmico. A representação da realidade está muito bem feita aqui nesse jogo. Se você olhar de relance alguns momentos você vai achar que é um jogo real mesmo. A torcida está muito bem feita. A movimentação da torcida está muito bem feita. Chama atenção demais. E o comportamento da torcida que varia de acordo com o local que você está jogando. Se você está jogando na Argentina, se você está jogando na Europa, se você está jogando na Ásia. Então muda também o comportamento da torcida. E a gente percebe comportamentos característicos dos jogadores também. E é difícil você ter essa representatividade dos jogadores como você tem nos mínimos detalhes aqui. Até no cabelo. Um jogador que tem o cabelo mais comprido. Você vê o cabelo dele se movimentando conforme ele vai correndo. E o jogador muda de corte de cabelo o tempo todo. Então fica complicado manter essa representatividade. Mas está muito bem feito. E eu espero que vocês tenham gostado. Que hoje eu vou ficando por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.